Refluxo! Mais comum do que a gente imagina. E talvez até muitos tenham e talvez nem tenham percebido, vai se acostumando com aquilo, aquilo vai se acentuando, a pessoa vai incorporando aquilo como algo normal, e não é. E traz verdadeiros males pra vida da pessoa, viu? Não é pouco o mal que isso pode ocasionar num estágio mais grave. Vamos entender melhor o que é refluxo, porque ele existe, é genético, ou é a gente com os nossos hábitos alimentares ou costumes que provoca e passa a ter o tal do refluxo, como evitar, como tratar também a cirurgia pra isso. Não, não é preciso cirurgia, há medicação, sim, mas que medicação? Enfim, vamos aprender um pouco mais no Pergunte ao Doutor de hoje sobre refluxo gastroesofágico. Com o Doutor Cleibe de Castro da Silva, gastroenterologista. Bom dia, Doutor Cleibe! Bom dia, Daércio! Bom dia, Matão! Final de contas, mecanicamente, fisiologicamente, como é que é que esse negócio acontece? O tal do refluxo? Que jeito que ele vem? O que que não funcionasse certo pra que ele aconteça? Bom, Daércio, primeiro, o conceito de refluxo é o conteúdo do estômago que não está parando no estômago. Tá subindo num tubinho que a gente tem, que chama esôfago. Esôfago. Esse conteúdo do estômago, ele só é, só o estômago suporta ele. O restante do organismo, do nosso intestino, não foi feito. As paredes não são, não tem os protetores que tem o estômago. Então, essa acidez, essa força, esse líquido do estômago, quando ele sobe no tubo do esôfago, ele começa a dar problemas. Dores, sensações ruins pros pacientes, geralmente, tá, é decorrido de um problema que a gente tem numa válvula, é uma válvula como se fosse uma válvula de retenção, entre o esôfago e o estômago. Essa válvulazinha, geralmente, ela fica fechada, ela chama cárdia. O alimento passa pelo tubo do esôfago e cai no estômago. Esse, essa é a lei natural, entendeu? E a direção natural do alimento. Boca, estômago e intestino. O que que acontece quando você tem um refluxo? Você tem a palavra refluxo na sua origem. Volta, reflui. Então, o conteúdo do estômago, por essa válvula não estar fechando por algum motivo, tá voltando até o tubo do esôfago. Só que a parada não é só o tubo do esôfago. Porque você pode ter um refluxo que chama gastroesofágico, estômago do esôfago, e tem um outro refluxo que chama laríngeo, que pode vir na boca, no ouvido, na garganta. No ouvido. Dente, aonde você pode ter todos os sintomas extra, que a gente chama extraesofágico. Quer dizer que isso volta e pode chegar no ouvido tão longe assim? Sim, pode dar extra, porque tem comunicação, ouvido, boca, garganta, tudo tem comunicação, né? Mas o que que é isso que volta, que você tá dizendo? O que volta é o ácido, é o conteúdo, ele é muito ácido, entendeu? No, do estômago. Por esse tubo, tá? E esse conteúdo, ele é produzido durante o dia inteiro. A acidez do estômago, ela é feita pra poder proteger. O ácido, esse ácido... Pra nos proteger. Esse ácido, então, desde que ele esteja no estômago, que tem paredes apropriadas pra abrigá-lo, ele é necessário, então? Isso, exatamente. O problema é que ele sobe e passa, por exemplo, pelo esôfago, que tem paredes aqui que não são preparadas pra queima, pra tudo que ele... pro ácido, né? Não, não são. O esôfago não tem essa parede preparada, Daércio. Inclusive, o grau de lesão pode ser tão grande que o esôfago começa a produzir uma parede nova, diferente, que a gente fala de displasia, mudou, mudou, fez uma displasia, mudou a parede, pra suportar o conteúdo do estômago. Podendo levar a uma situação que chama esôfago de Barrett, que a gente já começa a pensar numa lesão pré-cancerigem. Então, pra você ver como o nosso organismo, ele se adapta. Você imagina o seguinte, uma parede na sua casa, e essa parede da sua casa, ela foi feita pra suportar apenas ar. De repente, você fala, eu não vou colocar só ar, agora eu vou colocar alguma coisa mais quente e fogo lá dentro. Pronto. Não vai aguentar. Se você não tiver a mesma parede, não vai dar certo. Não vai aguentar. Então, o nosso organismo, o nosso tubo do esôfago, ele se adapta. Então, como consequência mais grave, dá pra dizer que isso chega a um estágio de letalidade por câncer, por exemplo? Pode acontecer. Não é uma coisa, não é tão comum. Apenas 1%, no máximo 1% pela literatura, pode evoluir pra essa situação de câncer esofágico. Por lesões de repetição, pela doença do refluxo. E esse câncer vai se dar onde? No esôfago ou onde? No esôfago. No esôfago. Bem na região que a gente chama distal. Distal significa que é ali próximo do estômago. Agora, me diga uma coisa, doutor Cleibe. O refluxo, ele é adquirido em vida por costumes ou ele tem também alguma funcionalidade genética aí? Na grande maioria das vezes, os estudos colocam que o refluxo, ele, você, na infância, você já tem um defeito na sua parede dessa cárdia, dessa válvula, lembra da válvula de retenção? Você já tem um problema e conforme o tempo passa, esse problema pode aumentar. E você pode ter duas situações que são interessantes. Tanto você pode ter essa cárdia, que a gente chama de uma válvula frouxa, que ela fica aberta o tempo inteiro, como você pode ter uma hérnia entre o tubo do esôfago e o estômago. Chama a hérnia de ato, que também é o outro provocador de doença do refluxo. E dá pra saber quem, por exemplo, vocês médicos, tendo aí pra atender um caso de refluxo, vocês conseguem diagnosticar se é um, se é o outro, assim, com facilidade ou é complexo demais isso? Sim, dá pra saber hoje com muita tranquilidade, porque houve evolução dos exames. Antes, nós só tínhamos a endoscopia pra nos ajudar. O exame é maravilhoso, nos dá muitos sinais indiretos de doença do refluxo. Hoje você tem a manometria isofágica, que me fala se essa válvula tá ou não funcionando, e você tem um outro exame que chama pHmetria, que é um exame onde você vai medir esse conteúdo ácido do estômago quantas vezes e a força que ele está chegando no tubo do esôfago. Então você vai saber se esse problema do teu refluxo, ele tá vindo só até no começo do esôfago ou se ele tá chegando até na sua garganta, por exemplo. Minha gente, olha, o assunto, agora, tem alguma estatística que mostre quantas são as pessoas em média aí que tem isso, refluxo? Tem, tem, tem estudos, sim, Lércio. É? Pra você ter uma noção, de 9 a 17% da população tem doença do refluxo, pela literatura também. É. Tem situações de literatura de artigos que coloca até 20, 25% da população. É. E em consultório médico, nós chegamos a atender de 30 a 40% das pessoas com doença do refluxo. Bom, então nós devemos estar falando nesse momento para uma população aí considerável entre os ouvintes e telespectadores e internautas. Muita gente que tá ouvindo a gente agora se identificou com o assunto ou porque sabe ou porque começou a desconfiar que talvez tenha. Por que tem quem tem e não sabe, por exemplo? A maioria da ERC, pra que fala a verdade. Sabe por quê? Porque, vamos colocar assim, 80, de 70 a 80% das pessoas que tem doença do refluxo, a manifestação ela é o que a gente fala típica. Hum. Aquele paciente que fala assim, doutor, eu tenho uma queimação que sobe no peito, hum. Vai até na garganta. E às vezes eu como uma coisa, quando eu abaixo um pouquinho, volta. Ou eu faço um pouco mais de atividade e volta. É. Essa seria uma manifestação mais típica. Esse é um sinal. Bom, esse é um sinal típico. Só que tem muitas pessoas que chegam na clínica dizendo assim, doutor, eu tenho uma tosse que eu já fui em todos os médicos e tudo mais e eles estão desconfiando que pode ser de refluxo. Hum. A tosse não é de origem pulmonar. É. É. Eu tenho uma dor no peito, como se fosse uma dor no peito, como se fosse um coração. Hum. Uma dor no coração, né? Que o pessoal fala. Um infarto, que eu já fui até no hospital. Teve gente que já foi internada até na UTI. Aí, quando eu faço todos os exames, não dá nenhum sinal de problema cardíaco. Nós chamamos de dor torácica não cardíaca, que em grande parte das vezes é causada pela doença do refluxo. Paciente que tem amidalite de repetição, várias e várias, não a infecciosa, a inflamatória várias vezes no ano e esse paciente não tem uma causa, entendeu, dessa amidalite, desgaste de dente, entendeu? Como assim? E você não vê uma outra causa no desgaste dentário. Mas aí, nesse caso, é o ácido que corrói o dente? Sim. O ácido chega... Não se esqueça de comer o dente. Sim. Durante a noite você está deitado, dormindo. Imagina o ácido do estômago na sua boca durante a noite e fazendo esse estrago no seu dente. Ele corrói o dente. E como acorda essa pessoa cujo ácido chegou até a cavidade bucal aqui? Ela acorda com aquele gosto de cabo de guarda-chuva? Isso. Muitas vezes ela fala que ela tem um líquido branco na língua. Cabo de guarda-chuva. E ela fala que está amarga a boca, a garganta, no dia de manhã, entendeu? Muitas vezes ele fala isso para você. Ele relata isso para você. E muitas vezes a pessoa nunca teve um sinal nenhum de refluxo, se brincar, ou teve alguma coisa esporádica, você vai lá, faz uma, pede uma endoscopia de rotina e você encontra já alguns sinais, entendeu, de refluxo sem ele ter nenhuma queixa nenhuma vez na vida. Bom, tem muita coisa que a gente está tratando aí, perguntas que eu estou fazendo, que até já sabia a resposta, porque tenho refluxo e muitas vezes acordo com uma rouquidão danada e aí quando eu penso e lembro é porque na noite anterior, sabe como é que é o negócio? Você vai no churrasco e tal, porque o certo é você comer mais cedo, dar um período bom, aí o doutor Kleber quem vai falar sobre isso em seguida, mas aquele espaço e tal para o organismo fazer a digestão e tal, depois vai dormir. Não, mas aí você vai no churrasco, vai jantar fora, vai não sei o que. Aí come aquela parmejana que vem com molho de tomate, que é um negócio vasto para burro, mas é uma delícia, uma parmejana, uma pedra, sei lá o que. Aí você chega em casa, prepara e deita. É o meu veneno. No outro dia eu acordo rouco. Chega a área das cordas vocais, doutor? Sim, sim, você imagina que antes de chegar na boca você passa pelas cordas vocais, né? Mas isso, as cordas vocais elas estão na parte respiratória. Então nós estamos já começando a entrar ali na região traqueal. E as pessoas falam, mas o que que tem a ver? Porque, pensa bem, a tosse com refluxo, se o tubo do esôfago é um e o tubo da traqueia onde eu tuço é outro, o que que tem a ver? Tudo. Porque a saída dos dois ou a entrada dos dois, a traqueia e do tubo do esôfago, são na mesma altura na nossa garganta. Então você imagina que o líquido está tentando sair do esôfago e só que o próximo passo ele pode tentar entrar na traqueia. Então esse paciente pode ter duas manifestações importantes. Uma, tosse, porque a traqueia está impedindo que aquele ácido entre ali, porque se entrar é pneumonia. E o outro, rouquidão, porque às vezes ele está entrando só naquela, na parte inicial aonde nós temos as cordas vocais. E aí você começa a fazer pequenas lesões nas cordas vocais, fazendo com que o paciente comece a ficar rouco, dar rouquidão. Então tem tudo a ver o refluxo com o rouquidão também. Muita gente tem que tratar refluxo para melhorar a rouquidão. O que comer, como comer, que hora comer, o que evitar de fazer, de costumes, como disse aí, no churrasco lá com os amigos e tal. No churrasco aí qualquer hora, você pega uma sacolinha plástica comum, joga lá dentro uns 4, 5 pedaços de carne, joga lá dentro um pouquinho de vinagrete, joga lá dentro uns pedacinhos de mandioca, uma farofinha, joga lá dentro umas 3 latinhas de cerveja e tal. Aí você fecha esse saquinho, balança bastante assim, deixa lá uma meia hora e depois você abre a sacolinha para ver. É aquilo que a gente manda, não adianta, é isso na prática. É aquilo que você mandou lá para baixo, para esse ácido ralar, para poder processar tudo aquilo que a gente comeu. Parece nojento o que eu estou dizendo, mas é isso que a gente faz. Não adianta dizer que não. Que tipo de costume a pessoa pode mudar, que favoreça... Bom, em primeiro lugar, se tratar direitinho, tem cura definitiva ou é temporária lá na frente e volta outra vez o refluxo? Daércio, é o seguinte, o refluxo, nós temos duas linhas de combate, né? Nós podemos tratar clinicamente e podemos tratar através de cirurgia. Nós temos aí, clinicamente, uma grande chance de 95% a 98% de chance de levar uma vida tomando os medicamentos corretos, fazendo o acompanhamento correto com gastroenterologista e uma alimentação saudável. E tem uma outra coisa, o refluxo ele obedece muito também ao equilíbrio do peso. Então essa é uma situação, essa é a parte clínica. E quando o paciente quer a cura, existe a possibilidade da cirurgia para a doença do refluxo. Aquele paciente que tem muita dificuldade de tratamento, tem muitos sintomas, uma hernia de hiato, que é aquela hernia que eu expliquei muito grande, uma cárdia, aquela válvula que realmente está muito debilitada, a cirurgia vem muito bem a calhar. Agora, quando nós falamos assim, na parte alimentar, quando, inclusive, às vezes eu dou aula, quando a gente vai na faculdade, falar alguma coisa em relação a isso, o que eu costumo falar para os alunos é o seguinte, tudo que é bom no refluxo faz mal. Então, infelizmente, é uma doença que ela atinge, quando maltratada, quando maltratada, quando bem tratadinha, não tem problema nenhum, você vai ter seus hábitos alimentares, você vai ter uma qualidade de vida boa. Tem pessoas que chegam, a qualidade de vida é muito debilitada, porque aquela pessoa, Daércio, que não pode, ele não consegue sair numa festa e comer nada, tudo faz mal, ele acaba de comer qualquer coisa, ele chega à noite em casa, Daércio, ele dorme praticamente em pé, ele coloca quatro, cinco travesseiros para dormir, porque quando ele deita, volta tudo, que seria o refluxo mesmo em sua origem, então, é uma sucessão e uma somatória de situações que você tem que fazer para que o refluxo funcione, para que o tratamento funcione. Então, na parte alimentar, todo o alimento tem que ser saudável para quem tem doença do refluxo e com horários determinados. Geralmente, nós pedimos para que a pessoa não fique com o bormaz de duas ou três horas em jejum, porque ela tem uma alimentação bem regradinha e pouca quantidade cada vez que se alimenta. E com o horário máximo para poder dormir, para poder deitar, digamos assim. O que é esse intervalo entre o que ele comeu e a hora de dormir? Esse intervalo é de duas horas e meia a três horas. Mas as pessoas confundem no seguinte, duas horas e meia a três horas. Então, tá. Então, eu vou, vamos supor, que a pessoa tem o costume de dormir dez horas da noite. Então, a última refeição poderia ter sido sete e meia, concorda? Nesse cálculo. Isso. Só que, quando ele vai deitar, ele toma um copo de água de 200 ml. Um copo com água de 200 ml. A água vai entrar água, mas ela não vai voltar água. Ele acabou de encher o estômago de novo. Quando ele deitar, essa água fez contato com o ácido do estômago e voltou de novo. Ah, é. Exato. O jejum é absoluto a partir dessas duas horas e meia. Se for tomar uma água pra tomar um remédio, um pouquinho de nada, tudo bem. Mas não pode passar disso. Rapaz, mas aí... E para outros males, outros especialistas dirão que é bom tomar água antes de dormir. E agora? Não, não, não. Depende. Se você não tem do fluxo, extremamente válido. Não vamos nos esquecer que tem uma porcentagem da população que tem doença do refluxo. Não é... Como eu te falei, vamos chutar ali de... Uma média de 13% da população. Né? Literatura 8, 15, 8, 17. Vamos colocar 13% da população. Então, 13% dessas pessoas não é interessante tomar água, um copão de água antes de dormir. Tá. Não todos, né? É. Bom, então, o intervalo seria esse aí. Qual tipo de alimento a pessoa tem... Pode evitar, por exemplo, pra não ter uma crise pior, por exemplo, de refluxo? A classe é simples, tá? A gente vai pro classe. Então, nós temos aí frituras. Frituras. Gorduras. Gorduras. Condimento em excesso. É, pimenta, ketchup, essas coisas. Em excesso, exatamente, né? Vai ter um temperinho ali, coisa leve, não tem problema. Aí nós temos os grandes vilões. Ah. Né? Os cafés. Café. Você tomar o café, você tomar uma dose de café de manhã, uma dose de café na hora do almoço, por mais que ele vá prejudicar um pouco o refluxo, por isso é nível de válvula, nível de teína, nível de, entendeu? De fisiologia. Por mais que vá te prejudicar um pouco, você tomar uma dose de café durante uma ou duas vezes no dia, isso é aceitável pro nosso estômago. Ele se ajeita durante o dia, se adequa. Mas tem pessoas que tomam uma garrafa de café durante o dia. Isso aí vai, vai fatalmente pra quem doença do refluxo, vai atrapalhar, vai piorar. Outro vilão, refrigerante. Ah, é? Refrigante é outro vilão pra doença do refluxo, porque você tem duas ações, química e física. Ah. Química da acidez, física, porque você vai entrar com gás dentro do estômago, onde a válvula já não funciona, o que tiver dentro vai querer voltar. Ah. Então nós temos duas situações em matéria de refrigerante. Ah. E falar em bebida alcoólica e cigarro, aí é chovendo molhado. Também. Exato. Quer ver só como esses médicos judiam da gente? Doutor, pode comer alface? A vontade. Estou falando. Eles acabam com a nossa alegria, esses médicos. É impressionante. É só rúcula, alface. É, entendeu? Química de alface, é. É claro que nós estamos brincando. Bom, vamos as perguntas abrir aqui. Tem perguntas pelo Facebook. Tem sim, né? Vamos lá. A Maria Sakamoto, Okada. Bom dia, Maria. Ela fala bom dia, doutor Kleber. Minha filha, todos os dias de manhã, acorda com ânsia de vômito. Pode ser refluxo? Pode. Pode sim. Tem que ser investigado, a não ser a idade, lógico. Mas existe investigação para qualquer idade hoje, principalmente pela pHmetria, que é um exame mais moderno. E para você saber, né? O que é que realmente está acontecendo com essa pessoa. Mas pode sim. Perguntas pelo WhatsApp. Nós temos um áudio aqui. Vamos reproduzir um áudio, viu, Valdinho? Do Augusto, que mandou a mensagem. Bom dia, Augusto. É, eu queria saber do doutor. Eu sou portador desse tal de refluxo, rapaz, um troço que me incomoda muito. É, minha garganta vive queimando, fica juntando aquela mucosa no peito, como se eu tivesse tido gripe. E eu queria saber do doutor se esses gatos também podem subir para as vias respiratórias. Eu só vivo quando acordo à noite ou com o nariz entupido, sempre. Obrigado, agradeço pela atenção. Um abraço e um bom dia. Boa pergunta, Augusto. Vamos lá. Pode sim. Pode ser também doença do refluxo. Tem ligação. Lembra? Todos, na parte nasal, ouvido, garganta, todo mundo, traqueia, todo mundo tem uma comunicação ali. Quer dizer que pode ter pessoas... Nada pode impedir que durante a noite, principalmente quando a gente deita, depende do tipo de refluxo, tá? E se o mapeamento é feito pela biometria, você não esteja sofrendo o problema da doença do refluxo. Quer dizer que é quando a gente deita. Por que é quando a gente deita, se o senhor está dizendo? Porque, assim, se o refluxo for de decúbito, você imagina... Vamos tentar imaginar o seguinte, Daércio. Vamos tentar imaginar uma garrafa. Você tem uma garrafa, concorda? Sim. Você enche ela até a boca. Mas ela tem uma tampa. Tem. Você pode virar ela de ponta cabeça, não pode? Pode. Pode ter uma tampa. E se eu tirar a tampa, o que vai acontecer se eu começar a deitar ela até a boca cheia? Vai vazar, claro. Vai vazar. Vai vazar. Então você propicia um problema, propicia um vazamento, se você começar a deitar a garrafa. Enquanto ela estiver em pé, melhor. Começou a deitar ela, ela propicia o extravasamento. O refluxo obedece a esse padrão, desde que ele seja um refluxo de decúbito. A gente fala que quando deita, piora. Isso o mapeamento faz, que é a pH metria que é o exame, que se faz hoje. Então quando você deita, se o seu estômago principalmente estiver cheio, como a gente tinha falado, tem copo de água e tal, vai voltar. E essa volta, esse retorno aí, não vamos esquecer, não vai voltar só o que você comeu. o que você comeu e mais o conteúdo do estômago. Isso, que é o asco, aquelas coisas podas lá, né? Ah, Felipe, mais perguntas. Participando com a gente, a Marlene, ela fala, bom dia doutor, eu sou do Parque Imperador, gostaria de perguntar se o refluxo dá tosse, porque tem uma tosse, que quando eu inspiro, não consigo nem terminar, que já me falta o ar. E me dá tosse. E me disseram que pode ser o refluxo. Achei estranho, porque só sinto isso, e mais nada. Sim, pode. Claramente, tosse ser do refluxo, inclusive, é uma das principais manifestações que a gente chama de extraesofágica, fora do esôfago, daquele tubo que eu falei. A tosse é uma das principais manifestações. Lógico, que primeiro, você tem que descartar todas as possibilidades possíveis, com o teu pneumologista, com o seu cardiologista, pra depois vocês falarem, olha, tá tudo bem, se não tem nada, não seria interessante procurar um, a sua prazer, se não é doença do refluxo. Mas pode sim. Ok, perguntas pelo Facebook agora. A Juliana Oliveira, participando com a gente, ela fala que ela teve Covid, e após a Covid, começou essa queimação no peito. Ela quer perguntar se é refluxo, essa queimação que ela sente, se pode ter sido o pós-Covid. Isso. Olha, é o seguinte, nós vamos ter que estudar muita coisa depois da Covid, tá? Após a Covid, nós vamos ter que estudar muitas situações. Ainda nós, é muito jovem o estudo, né? Quando a gente fala em estudos, nós estamos falando sempre cinco a seis anos de evolução, de segmento, pra gente falar, olha, isso aqui pode ser disso, tá? As tosses pós-Covid, a gente já tem visto situações de seis meses, um ano, um ano e meio. Então, muito difícil você atribuir a doença do refluxo, dor no peito, doença do refluxo. Mas, sempre digo o seguinte, o que que vale? Vale você ir no pneumologista, ele descartar, falar, olha, pulmão tá tudo, tá show, não tem nada. Cardiologista, cardiologista, tá perfeito, vai no gastro, faz os exames. Nos exames, olha, você tem doença do refluxo, tratou, melhorou, que a gente chama de tratamento empírico, né? Quando você trata uma situação pensando nela, tratou, melhorou, então você talvez esteja diante da doença do refluxo, era a doença do refluxo e foi, mas não custa nada dar uma checada. Ok, resposta. Adriana Erbida, Massucato, doutor Kleber, excelente e profissional, parabéns, um elogio pro senhor, doutor. Obrigado, isso aqui é um elogio a sua participação, voltamos lá com o Facebook, desculpa, agora com o WhatsApp, isso. O Paulo, ele disse aqui, doutor, que quando ele sente o estômago muito pesado, ele tem que provocar o vômito, isso pode ser, isso pode ser refluxo? Temos que tomar dois cuidados aí, pode ser doença do refluxo sim, mas vamos tomar cuidado com uma doença que se chama bulimia, a pessoa provoca vômito por outras situações também, então nós temos que estudar, isso aí precisa procurar um gastro, quanto antes, pra fazer o diagnóstico, porque no caso de uma bulimia, você pode estar tendo problemas futuros aí, seria interessante o diagnóstico, é muito interessante fazer, mas tem que procurar um médico pra fazer esse diagnóstico. Ok, respondida mais essa questão, mais alguém aí? A Maria de Lourdes Mancini, doutor, por que o refluxo ataca sempre no mesmo horário e parece que nos afoga? Ah, tá, esse daí é o seguinte, vai tudo defender do seu padrão, né, do padrão esofágico, lembra que eu falei que existe um exame que a gente define o padrão? Então você tem um padrão que ele chama de decúbito, que é quando você deita, e tem um outro padrão que chama ortostático, que é quando você tá em pé, mas existe um misto, das duas formas acontece, mas quando você põe o aparelho, ele registra geralmente pontos da sua atividade, aonde você tá fazendo algo que tá produzindo, que tá piorando, ou refletindo com a doença do refluxo. Então pode ser assim, a sua atividade durante o dia, o seu hábito durante o dia que tá provocando aquela situação no mesmo horário. Mas pra isso tem que mapear o refluxo, pra poder saber se realmente é isso mesmo, e também descobrir, né, se é realmente doença do refluxo. Vamos falar dos prazóis, e muitos diram prazóis, sim, omeprazóis, pantoprazóis, tem um monte de panto de prazóis aí, são remédios. Que muitos, eu conheço muitos, doutor, que tomam isso há anos. E há um estudo que eu li aqui, não sei se está certo, de que isso tomado a exaustão e por longo do tempo, é cancerígeno. Faz o bem dentro de um tempo, mas pode proporcionar um mal maior se tomado ao longo de uma existência toda ou por muito tempo. É verdade? Aí tem uma verdade e tem um mito. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O que que acontece? Muitas pessoas, com advendo do omeprazol, o omeprazol foi o primeiro que chegou, tá? A gente chama de inibidor da bomba protônica. Então aí você tem omeprazol, na escala pantoprazol, lanzoprazol, isomeprazol, rabeprazol, e o dexalanzoprazol, que é o mais moderno. E hoje já tem algo acima disso aí também. Já não é mais essa linha. Já está mais moderno. Já existe um medicamento mais moderno em todos esses prazois. Mas independente disso, qual que é o grande problema aí? Qual que é a grande situação? As pessoas tinham costume, e tem, simplesmente vou tomar um remédio porque alguém mandou eu tomar. Ou o vizinho toma, ou eu fui em uma pessoa, ela mandou eu tomar. Então isso aí, entendeu? Sem fazer um acompanhamento, sem você fazer uma endoscopia pra ver como é que estão as coisas, você pode causar dentro do estômago uma coisa que se chama atrofia da mucosa gástrica. Você imagina que o seu estômago ele vive por acidez. Ele é produzido pra aguentar a acidez, concorda? De repente você introduz um medicamento que vai diminuir essa acidez. E ele vai ter que trabalhar. O que ele vai ter que fazer? Uma mudança nessa parede. Como faz no esôfago. O estômago também terá que fazer uma mudança do jeito que está. Porque ele é preparado pra uma outra situação. Se você mudou essa parede e tirou essa característica de ter um pH mais ácido, entendeu? Você pode levar a um outro tipo de lesão, uma mudança chamada atrofia da mucosa gástrica. E essa atrofia da mucosa gástrica pode futuramente levar a um câncer gástrico. Mas esse mito é que nossa, se eu tomar o meprasol por longo tempo, tomar qualquer zol por longo tempo, eu vou ter esse problema? Não, calma. Porém, você não dá pra saber quem vai ter e quem não vai ter. E se você fizer acompanhamento com o teu gástro certinho, com a endoscopia, como tem que fazer, tá? Na minha opinião, você vai viver tranquilo, você pode tomar remédio pro resto da sua vida, porque se tiver algum sinal de problema, digamos assim, o teu gástrofe ele já vai falar, olha, de alerta, né? Ó, vamos parar com esse medicamento, vamos entrar com esse outro por enquanto e vamos tocar sem isso aqui. Até você ter a normalização do problema. Embora pareça ser inofensivo e tudo mais, o certo é que, né? Eu tenho, tem os meninos por aí que às vezes ficam tomando esses prazóis aí porque ele vai tomar uma cervejada, vai tomar uma cervejada essa noite, vai tomar uns prazóis. Mas, rapaz, pra quê? Mas, enfim, eles fazem isso, achando que isso aí vai, não vai dar ressaca no outro dia, não sei o que, isso também não é certo, né? Ah, isso é, não é, assim, não é recomendado, né? O medicamento não foi feito pra isso, não recomendo. Vou tomar uma cervejada essa noite, vai tomar um prazóis, para. Não, não, não recomendamos isso não, isso é pra quem precisa, pra quem realmente tem sintomas. É, pra quem tem mesmo problema. E a ação dele é muito simples, a ação dele é pra pH, é pra mudança de, de estômago e lesão por, por acidez. Ok, gente, vamos reservar esse minuto final aqui pra um pinga-fogo, pinga-fogo não, um ping-pong, rápido, fala em fogo, que você tá falando de refluxo, daí, né? Então, não, ping-pong, com respostas breves, mas, e perguntas também breves dos ouvintes aí, pra não ficarem sem respostas, vamos lá. Angélica de Oliveira, bom dia, doutor. quando bebê, qual a posição correta de amamentação e ingestão de líquidos em mamadeira? Pros bebês. Na mamadeira? Não entendi. É, eu acho que ela quis dizer o seguinte, pra alimentar os bebês com a mamadeira, lá, qual a posição correta? Acho que ela quis dizer. Isso, pra amamentação. Sim, não, geralmente o bebê, a posição mais correta, até você tem os bebês conforto, e cama, né, que você coloca ali de um pouquinho mais alto, ali na cabeceira, 35, 40 graus, e ou com o bebê no colo, né? É, ou no colo. As duas formas mais comuns. Deitado totalmente assim, a gente tem que começar a ficar atento, que às vezes eles têm, a criança tem muita tendência de ter doença, de ter refluxo, não doença do refluxo, ter refluxo. Ok. Alô, Alucimara, bom dia, doutor. Bom dia. Uma pergunta, eu fiz o exame de refluxo, e quando estou com o estômago atacado, me dá dor de cabeça? Pode. Somatização chama isso, você pode ter um problema, não está resolvendo, e teu organismo lança a mão de uma outra situação, para avisar que você não está resolvendo realmente o teu problema. Ele fala assim, faz uma dor de cabeça aí, pode te avisar que tem alguma coisa errada aí, hein? Pode te avisar que tem alguma coisa errada. Exatamente. A Margarida Linardi, eu queria saber se o refluxo faz perder a fome. Sinto isso, parece que comi um boi, um boi inteiro tem dia, que janto, e tem dia que não consigo comer nada. É mesmo. Eu tomo, eu tomo todo dia água para dormir também, tive Covid, pode ser isso também? Pode. Isso aí chama retardo de esvaziamento gástrico. Também é um sintoma da doença do refluxo, ele pode causar isso. Temos um áudio aqui do nosso WhatsApp, é um relato aqui da Iva. Bom dia, bom dia da Erso, bom dia do Dr. Krebe, bom dia a todos. Eu adoro o Dr. Krebe. Na época que eu tive problema de refluxo, foi ele que descobriu, eu fiz esse exame pH-metria, aí acusou que eu tinha refluxo, e ele me fez a cirurgia. Até hoje eu estou ótima. Muito obrigado. A pessoa queria fazer uma pergunta. Não, foi o que eu falei, era um relato, era um relato. Próximo. A Celina, ela perguntou se bicarbonato é bom para tirar azia. Boa pergunta. Não, péssimo. Deixa eu explicar, o bicarbonato, médico nenhum, médico, gastroenterologista vai recomendar, nem bicarbonato, nem esses negócios de Milanta Plus, nada disso, tá? Porque nós estamos falando de uma situação que chama efeito rebote. Toda vez que você tomar isso, não se esqueça que você está diminuindo a acidez por uma situação que chama tamponamento. E lá na frente, tá bom? O teu cérebro vai lançar a mão do seguinte, uai, se você tem menos ácido, então eu vou produzir mais ácido. Hum. Então você vai ter um efeito rebote, ele vai produzir mais acidez porque você está tomando esses medicamentos. Então nós não recomendamos bicarbonato, essas coisas aí que vocês tomam aí do dia a dia, essas coisas, nós não recomendamos. Gastroenterologista não recomenda. Ok, doutor, como pergunta final, já que o senhor disse que para alimentação tem que comer alface, essas coisas todas, eu me lembrei. Bom, então pode ser que também na solução aí do problema, pode ser que alguma coisa da natureza ajude. Chás, chá de boudo, chá de, de, de erva-cidreira, chá de camomilha, chá de, esses chás que são facilmente encontrados, tem algum aí que pode ajudar? Daércio, eu sempre acho assim, eh, o chá, queira ou não, ele tem um produto que chama teína nele, nele, né? Qualquer chá praticamente pode ter uma teína. Temos que tomar cuidado. Como eu não sou um estudioso, chás, eu não sei te dizer quais, entendeu? mas qualquer um deles em excesso, se tiver teína, vai prejudicar a doença do refluxo. Se tiver teína, teína é uma expressão. Agora você tem que estudar uma situação onde é um grupo, de alimentos de chás que tem, por exemplo, o chá mate comum, o café, tem teína. Cafeína, né? O chá que ele tá dizendo é um sufixo nesse caso, né? Que é ina. Isso, é o final, é meio complicado. Tem cafeína, tem inas aí, mais inas, né? Isso, essas inas da vida aí, dependendo, elas fazem, enfim, um pouco de, de, não lesão, né? Nada disso, mas elas atrapalham na, já temos uma cardia com dificuldade de fechamento, ela vai lá e atrapalha um pouquinho mais ainda. Então é isso. Então o chá, depende, se for pouca quantidade, meu amigo, pode tudo. Tá bom. Não pode em excesso. Gente, vamos lá. Acredito que a entrevista tenha sido muito proveitosa, espero que vocês tenham aproveitado, como eu aproveitei, todo dia a gente aprende um pouco mais, e esses médicos todos, sempre, tantas especialidades que a gente traz aqui no programa, são oportunidades que a gente está dando. Em primeiro lugar, a gente realiza o nosso sonho, porque o nosso sonho de profissão é tornar cada matéria útil pra quem assiste, pra quem ouve, é por isso que nós estamos aqui todos os dias. E quando temos o, esse pergunte ao doutor, é a possibilidade de que vocês todos também, evidentemente, aproveitem esses conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado essas informações. Doutor Cleibe, pela oportunidade, agradeço mais uma vez. Bom dia. Daércio, eu que tenho que agradecer, como sempre, você é um cara maravilhoso, eu sou suspeito de falar, que eu sou seu amigo também, E essa plateia maravilhosa, né? Você é um cara, o programa na cidade é maravilhoso, você tem uma audiência linda, todo esse pessoal que participou, só posso agradecer as perguntas, pra quem falou, o relato que nós tivemos aí, então, acho que eu sou um cara, é, abençoado por Deus, por poder participar desse programa maravilhoso, que é o seu. Muito obrigado. Parabéns, a saudade, por ter você, e muito obrigado por estar com vocês. Um grande abraço, e bom dia, doutor. Bom dia, meus queridos.